Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. A gente observa na imagem do satélite nuvens carregadas no centro-norte do Brasil, condição favorecida principalmente pelo forte calor, pela alta umidade do ar e pelo padrão de vento nos altos níveis da atmosfera. Os principais volumes de chuvas devem ficar concentrados literalmente entre o centro-norte do Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amazonas, Acre e no estado do Amapá. Os volumes nessa área podem superar os 60 milímetros no decorrer do dia de hoje. Já no centro-sul do Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, os estados do sudeste do Brasil e no sul, as chuvas ocorrem de forma muito pontual. Os volumes não devem ser tão expressivos, no entanto, não se descartam algumas chuvas mais intensas, mesmo que de forma localizada. Por isso, a população deve continuar atenta à condição de chuva. Chove ainda, inclusive, em áreas da região serrana do Rio de Janeiro, a região ali de Petrópolis, bastante atingida pelas chuvas dos últimos dias. No nordeste do Brasil, chuva localizada, também com chance de chuvas mais fortes. No Maranhão, Piauí e Oeste da Bahia, temperaturas bastante elevadas, com máxima de 36 graus no nordeste e no norte do Brasil, 35 graus na região sudeste.